Boa tarde a todos meus amigos do Youtube Aqui a gente fala é o Eu Vieira Tô aqui pra agradecer a todos que estão curtindo e assinando o canal Muito obrigado E quem não se inscreveu, se inscreva e curta aí Que é muito legal esse canal Vai ter mais imitação, logo logo tem mais E hoje, vou fazer uma imitação diferente Hoje vou fazer uma imitação do nosso querido Gil Gomes Repórter que nos deixou nesse ano Vamos lá? Exatamente Nesta casa Onde tudo começou O menino Estava assistindo a televisão Quando de repente De repente Apareceu um barulho no quarto E daí Meus caros ouvintes Adivinha o que que era Era baratas E muitas baratas E o que aconteceu O que aconteceu depois Fui Fui Mas